Essa é inédita, essa canção Deus viveu É do meu novo CD e desse DVD abençoado Ele te conhece Deu um basta nesse seu sofrimento Deus conhece a sua dor e seu lamento Já cansou de procurar uma saída Para se livrar do sofrimento dessa vida Ele te conhece, não te deixa só Ele é teu refúgio, um amigo melhor Socorro bem presente na hora da dor Reclame por Ele, Ele é teu Senhor Mesmo que as lutas venham contra ti Esse Deus é forte e nada vai impedir A tua vitória hoje já chegou O Todo-Poderoso já determinou E agora é só cantar Glorificar A Ele exaltar A tua vitória hoje chegou Essa é a palavra de Deus Essa é a palavra de Deus Essa é a vida nesta hora Deus Não basta nesse teu sofrimento Deus conhece a tua dor e teu lamento Já cansou de procurar uma saída Para se livrar do sofrimento dessa vida Ele te conhece, não te deixa só Ele é teu refúgio, um amigo melhor Socorro bem presente na hora da dor E clame por Ele, Ele é teu Senhor Mesmo que as lutas venham contra ti Esse Deus é forte e nada vai impedir A tua vitória hoje já chegou O Todo-Poderoso já determinou E agora é só cantar Glorificar A Ele exaltar A Ele exaltar A tua vitória hoje chegou O Todo-Poderoso já determinou O Todo-Poderoso já determinou A tua vitória hoje chegou Os amantes vitoriosos Levanta a mão, tu me faça a vitória Levanta a sua mão bem alto e fala Eu chamo força em nome de Jesus Oh, pecar a rádio é com Exaltado seja o teu nome Ele te conhece Ele te conhece, não te deixa só Ele é teu refúgio, um amigo melhor Socorro bem presente na hora da dor E clame por Ele, Ele é teu Senhor Mesmo que as lutas venham contra ti Esse Deus é forte e nada vai impedir A tua vitória hoje já chegou O Todo-Poderoso já determinou E agora é só cantar Glorificar A Ele exaltar Aleluia A tua vitória hoje chegou Aleluia 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 A tua vitória hoje chegou A tua vitória Hoje chegou Hoje chegou Levanta a mão, palma bem forte, Senhor Aleluia Aleluia A tua vitória hoje chegou